Olha aí, atenção, hein? Está acontecendo agora a abertura do Salão de Artesanato Paraibano ao vivo. Vamos conversar com a Thaísa Aureliano. Está ao vivo, é com você, Thaísa! Eu sou o Rocha, todos nos acompanham. A gente está aqui no 35º Salão de Artesanato Paraibano. Está no aberto nesse momento. O governador acabou de chegar. Licença, governador. Boa noite. A gente está ao vivo na TV Arapuã. Um salão especial esse ano, né? Homenageando os povos originários, os índios aqui da nossa região. Não há dúvida. Para a gente é uma alegria muito grande. Essa foi uma ideia que surgiu no ano passado, quando eu tive a oportunidade de conhecer parte do artesanato indígena. E nesse momento, nada mais importante do que a gente entender que a nossa sociedade precisa ser mais justa com determinados segmentos. E os povos originários mereciam mais do que esse salão. E essa é a forma de demonstrar o nosso respeito para com todos os índios, para com todas as pessoas que lutam. É uma luta, às vezes, muito difícil para preservar não só a cultura, mas até os espaços. Então, aqui na Paraíba, a gente faz uma homenagem como essa. Está belíssimo o salão. Todo mundo está percebendo. E é o mínimo que a gente poderia fazer para homenagear os povos originários. Também valorizar os artesãos do nosso estado, né? Porque aqui tem peças de mais de 500 artesãos. Claro. Eu sempre digo que eu vejo sempre o artesanato muito mais como cultura, muito mais como contar a nossa história, mas como elemento de geração de emprego e renda. São mais de 500 artesãos que aqui tem. E que eu espero que vendam tudo, que façam muitos negócios e que possam, na verdade, levar o nome da Paraíba cada vez mais longe. Porque cada pecinha que sai daqui, que vai para a casa de alguém, é um pouco da Paraíba que vai junto. Muito obrigada pela sua participação. Bom para os pessoenses e também para os visitantes. Aqui é um espaço aberto. Não paga nada para conhecer um pouquinho desse artesanato. Tem diversas autoridades aqui também, como a senadora Daniela Ribeiro, também tem deputados, vereadores. O prefeito João Pessoa do Sena, o vice-prefeito também, Léo Bezerra, está aqui nesse momento. O governador está cumprimentando algumas pessoas, né? Alguns integrantes de tribos aqui da Paraíba, tribos indígenas da Paraíba, e conhecendo um pouquinho desse trabalho, né? Que aqui está exposto, aberto à visitação aqui na Avenida Cabo Branco, logo após o Jangada Clube, até o próximo dia 5 de fevereiro. Então, todos os dias de 3 da tarde até as 10 horas da noite, dá para adquirir peças, como as que a gente vai mostrar a partir de agora, né? Tem aqui peças produzidas por índios odiguaras do nosso estado, né? É um trabalho original deles, e que com certeza muitos turistas, muitos visitantes, vão querer levar um pouquinho aqui da nossa Paraíba dessa forma, né? Valorizando o que eles produzem, o que eles fazem de melhor. É um artesanato nativo do povo originário, aqui indígena, da nossa região. Então, eles vão levar realmente um pouco do que nós produzimos, e claro, valorizando ainda mais essas pessoas, né? Porque também se gera renda aqui nesse salão de artesanato, que tem peças de diversas tipologias. Eu vou tentar aqui falar, já que nessa abertura, no salão de artesanato, eu vou falar com o prefeito também. Sim, senhor prefeito, boa noite. A gente está ao vivo aqui para a TV Aratuan. A gente está aqui na entrada, e com uma série de homenagens aos povos indígenas. Aqui em João Pessoa, a gente também tem, né? E de que forma isso também é valorizado e fomentado o nosso artesanato. Verdade, aqui nós estamos vendo a representação da nossa cultura, da nossa história, e também com os avanços e conquistas do nosso artesanato, que cada dia é mais profissionalizado, mais qualidade, mais criatividade. Isso nos ajuda não só a divulgar o nosso material a nível nacional, mas também atrair os turistas para que venham conhecer as nossas histórias. Muito obrigada pelo convite, boa visita para o prefeito. Você vai tentar demonstrar um pouquinho da apresentação aqui de 30 os paraibanos. A abertura acabou de acontecer, a pista foi importada agora, é aqui no salão de artesanato, e estamos ao vivo mostrando um pouquinho de tudo o que acontece aqui, das autoridades visitando, mas como eu falei, está aberto ao público. Vou falar agora com a Marielsa Rodrigues, ela que é gestora do programa de artesanato paraibano. Marielsa, muito obrigada pela sua participação. Começamos com o pé direito, né? Nada melhor do que abrir esse evento com uma bonita homenagem, né? Explica pra gente quem são esses índios que estão aqui se apresentando e mostrando um pouco da força que eles têm ainda aqui na nossa paraíso. São indígenas de aldeias da Baía da Traição, principalmente artesãos, né? Eles foram convidados, nós tivemos uma parceria muito bacana com a Prefeitura de Baía da Traição, Secretaria de Turismo, e nos proporcionaram exatamente trazê-los para essa grande abertura de um salão que exalta exatamente a cultura indígena no nosso estado. E quem não pode estar aqui nessa abertura vai poder prestigiar também o trabalho desses índios. Até o próximo dia 5, eu queria que você convidasse todo mundo que está em casa, e os turistas também, que aqui é para também os pessoas, esses mais também nos visitando. Exatamente, a gente está nessa luta do próprio paraibano valorizar o nosso artesanato. Então, não só o turista, mas você que é da Paraíba, você que é o conterrâneo desse nosso artesão, nós só temos artesãos aqui do estado da Paraíba, de Cabedela, Casazeiros, de todas as tipologias. Venha prestigiar esse evento, nós estamos com uma vasta programação cultural na Praça da Alimentação, inclusive também com a Bodega Paraibana, com todas as iguarias da gastronomia regional. Então, você não vai se arrepender de vir a esse lugar, de conhecer um corpo das nossas raízes indígenas, e poder também adquirir um produto, deixando o nosso dinheiro na Paraíba. O dinheiro da Paraíba fica na Paraíba. É verdade, isso aqui também é nosso, também faz parte da nossa cultura. Com certeza. Nós estamos recolhendo uma ação social na frente do salão, um quilo de alimento. A entrada é franca, mas se você quiser ajudar quem mais precisa, traga um quilo de alimento e doi. O Hospital Padre Zé está nos ajudando a recolher esse material, esses quilos de alimento, na frente do nosso salão. Muito obrigada, Mariesa, pela sua participação. Vou deixar agora você terminar a visita, junto com as autoridades. Pois é, além de uma rica visita cultural, de um aprendizado formidável, porque você tem a oportunidade de conversar com os artesãos que produziram aqui, artesãos indígenas. Mas eu vou mostrar aqui do outro lado um pouquinho do trabalho também. A gente mostrou do lado esquerdo de quem entra agora do lado direito. Muita gente já estava esperando, ansioso aqui, para receber, para poder abrir esse evento e poder conhecer um pouco mais desse trabalho. E aí vocês estão vendo um pouquinho do que é exposto. Os artesãos produzem aqui nesse momento as peças e tem inúmeras, uma variedade muito grande. Vou falar aqui com um artesão. Licença, boa noite. Como é seu nome? Rita de Cássia. Graça? Rita de Cássia. Rita de Cássia. Rita, de onde você é? Sou da Baía da Traição. E lá, isso aqui é o que vocês produzem e vendem lá também? É. É tudo. E aqui é uma excelente oportunidade, né? Porque é um local maior, tem gente de vários lugares. É. E é uma oportunidade, né? Porque é a primeira vez que a gente está participando de muitos. Já teve, né? Só que essa é a primeira vez. Graças a Deus. E com uma bonita homenagem, né? Para vocês. Explica para a gente o que é que você trouxe para expor. Eu trouxe brinco de pena, de concha, trouxe colar, maracá, saia, tiara, cocal. E os preços? Gira em torno de quanto? De 50, 70, 100. Depende da peça que a pessoa quiser. É. E os brincos? Os brincos é de 25 a 35. E geralmente quem compra sempre leva mais um, né? De presente para alguém. É. Principalmente os turistas. É, verdade. Muito obrigada pela sua participação, Rita, de Cássia, Bom Salão do Artesanato. E como eu falei, com uma homenagem para os índios paraibanos, a entrada aqui do Salão de Artesanato é toda temática, exatamente em homenagem a eles. Eu volto com você aí no estúdio. Olha, uma maravilha, viu? São imagens belíssimas que nós estamos acompanhando agora. É, eu acompanhei o lançamento na última quarta-feira e vi a importância que as prefeituras, principalmente a Prefeitura da Bahia da Traição, tem dado aos povos indígenas. O prefeito Serginho, ele tem dado uma dimensão enorme na divulgação, no apoio, no incentivo à cultura. Por isso que hoje, a cidade da Bahia da Traição, ela é vista com um novo, mas com novos olhos, em âmbito até nacional. Porque hoje, os índios potiguaras, eles têm hoje uma atenção, eles têm um respeito pela história, pelo que hoje representa. Então, eu acompanhei na última quarta-feira e vi o quanto é importante a satisfação que tem esse alinhamento entre a Prefeitura Municipal da Bahia da Traição, do Serginho Lima, e esse incentivo à cultura. Então, os povos indígenas que estão sendo homenageados nesta Feira do Artesão, é fundamental. Recebo o apoio do governo do estado, que tem um incentivo também, mostrando outros tipos de artesanato nesta feira, e a Bahia da Traição. Então, eu aconselho a você, leva um quilo de alimento e faça com que você possa ajudar as pessoas que mais necessitam. Então, de parabéns, o próprio governo do estado e a Bahia da Traição por isso. O prefeito Serginho Lima tem dado uma atenção especial, principalmente aos povos indígenas, sem contar com os demais, os brancos, né? Mas os povos indígenas merecem todo o nosso carinho e toda a nossa atenção e isso o prefeito tem dado uma atenção especial. eu acompanhei de perto. Inclusive, eles fizeram lá a dança do Toré, parece que é Toré, se não me falha a memória, mas eles fizeram lá uma homenagem belíssima, inclusive com a primeira dama que estava lá no momento em que foi lançada a feira para a imprensa.